E aí pessoal, beleza? Aqui é o meu canal, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0 Hoje voltando com a série do Pokémon Estação HD 1.2, certo? Vamos dar uma jogatina, as duas primeiras partes da série eu comecei em live Como as lives estão temporariamente suspensas aqui, por minha decisão não foi o YouTube que me bloqueou nem nada, porque eu estou com pouca estrutura para manter lives por enquanto, seja a internet, seja equipamentos, hardwares, enfim Agora vamos seguir no offline, certo? Quem puder já deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço, dá aquela força Eu vou tentar desempenhar aqui o meu melhor papel possível Dar uma jogatina básica, dar uma evolução da nossa equipe Vamos desenvolver o jogo e conferir as possibilidades de formar equipe Não esqueça de deixar o likezinho, já falei demais Bora para a vinheta Beleza pessoal, agora voltando aqui no joguinho Eu nem lembro o que eu tenho que fazer exatamente Mas eu já tenho três insígnias, eu não lembro qual que é a terceira Deixa eu ver aqui, eu sou o Retro As insígnias Eu tenho de lutadora A terceira, de que que é mesmo a terceira? Insígnia, eu acho que é o elétrico, né? Tá Então aqui está bloqueado ainda, eu tenho que atravessar a caverninha Ah tá, eu tenho que ir para o ginásio de fogo, beleza Não, pelo menos não é uma versão normal, é um ginásio de fogo Vamos ver o que que ela pode ser aqui Estou com a Evisar Eu estou a raquete, tá? Eles são a minha equipe Ah, eu tenho um Flaff também aqui na mão Um Silvium, porque eu achei bonitinho Vou ter que usar de tackle em tackle Porque o Munel, ele é imune Munel imune é bom, né? Ele é imune em ataques elétricos Flaff nível 20, beleza Vou dar, recolher uma Houseberry E uma Petya Berry Eu não lembro o que que elas fazem, mas vamos dar uma conferida Munel, tá, Munel no vídeo 19 Complicado, vamos usar o tackle pra ver Eu sugo bastante, beleza Eu tenho Leftovers com o meu Ivysauro Então eu consegui reviver bastante Eu estou meio paralisado Esqueci que Pokémon, acho que é o Skitch Não, o Slugma Aqui, bom, não tem perigo de eu pegar o Burn Porque eu já estou paralisado Se tem uma vantagem que a gente pode gerar da paralisia É que a gente não pega fogo e não fica envenenado Bom, o Ivysauro já não fica envenenado, mas tudo bem Ganhamos o carinho aqui Fumpy Dá uma teclada, duas tacladas na cara do Fumpy Três tacladas na cara do Fumpy Beleza, agora foi pro saco Eu tenho alguma coisa que tira paralisia Eu não gosto de ficar paralisado A gente pode colocar uma Berry melhor, beleza Cherry Berry Vamos usar a Cherry Berry No Ivysaur, beleza Cherry Berry Alguma dessas aqui é Cherry? Essa aqui é Petya? Essa aqui é a House Ah, tá, esqueci de chamar Enfim Vamos lutar contra a Lady Shyla Os World Bicho Não sei se eu falo o nome desse bicho aqui Bom, esse aqui ele pode me envenenar Me fazer dormir Então eu vou largar o Silvion Só pra ver o que ele faz Porque o Silvion também não tem nada, né? Vou usar o Flash Beam Tá aqui elétrico Ai, já morri Vamos usar o Flash Pelo menos pra paralisar ele Ah, de paralisia pra paralisia Tá bom Vamos de tecla em tecla O meu nível ainda é maior Então beleza Danos foi suficiente Vai usar a Rosélia A Rosélia eu acho que ela me envenena no toque Então a Ivysauro vai teclando Também não fica envenenado Mais um recurso bom Pessoal, não esqueça do likezinho do vídeo É muito importante dar aquela força Se quem puder passar no canal do Aulo do Sauron Web Também eu agradeço Flash nível 21 Esperando ansiosamente por um Anferos É um dos pokémons elétricos que eu mais gosto Eu também gosto muito do Electivire Do Haishu, enfim Mas como composição o Anferos Ele é bem legal Porque ele tem uma cara simpática Mas ele é muito poderoso Beleza Agora o Ivysauro Tá recolhendo experiência Tanto pra ele Quanto pro Fluffy Porque a Fluffy tá com o XP Share A Fluffy ou o Fluffy Agora fiquei na dúvida Beleza Makuhita Shine Aqui os Shines são muito comuns Pessoal Por que que pareça É mais fácil achar um Shine Que um pokémon comum Eu mesmo já tinha uns Uns pokémons Shines por aí Beleza Vamos tentar Thunder Chokai Ih, droga Fluffy foi pro saco Vai ser só o Ivysaur Nível 30 Próximos de um Venossauro E aí 912 Mangos Eu não sei qual é o dinheiro Que eu uso aqui Eu vou chamar de Mangos Que nem chama o seu Madruga Agora vamos dar um Cut Que é o Sylveon Tá aqui Nosso Ivifada Que a função dele é Pokémon TM E pra embelezar também Um pouco a nossa Pokédex Olha, eu gosto muito do Sylveon E ele é Shine, pessoal Lembrando dos Pokémon Shine O que que eu ia ver É o Fluffy Fluffy é o que? É a masculina É o Fluffy Que vai virar o Ampharos Vamos ver aqui Eu tenho o Torracat O Ivysaur A Bunary O Sylveon E o Fluffy Equipe masculina Na sua maioria Ganhei uma Houseberry Roubei mais uma Houseberry Vou pegar uma Oranberry Por aqui Se precisar rever 10 de vida Eu já tenho 10 HP garantido Squirtle Agora que eu precisava Do Ivysaur na frente Tá o Torracat Vamos usar o Razor Leaf E pum Fim de papo Lembrando que o Razor Leaf É o meu melhor ataque de planta Junto com a semente de sangiçuga E o Fluffy Ele tá com o XP Share Por isso que ele sempre compartilha experiência E se ele entrar na luta Fica melhor ainda O Bulbasaur Ele tinha todos os iniciais O Torracat Nível 34 Também tá brevemente Na sua última forma Lunatone Esse aqui é da região mesmo Ele é Pokémon Ele é Pokémon de pedra Por isso que não é muito efetivo Ele é da região aqui Do Rubi e Safira mesmo Que é por cima de qual jogo Que foi feito essa Haki-Rum Essa aqui tem o saco de cinzas Futuramente pra gente poder fazer Outro Pinch Shine Scratch Vamos escritar ele Beleza Vamos ver aqui Ah droga Vamos diminuir um pouquinho A aceleração Eu acho que o jogo nem tá tão acelerado Não tem nada aqui Não, ele tá acelerado assim Beleza Aqui tem os Ah, aqui tem vários Pra eu enfrentar Beleza Batalha em dupla Facilita aí muito Na minha vida Porque daí eu não preciso ficar correndo De um lado pro outro Tem dois pra matar uma vez só E todo mundo pega a experiência Inclusive o Fluffy Vamos usar o Ember No Dibble E o Dibble Ficou Pegando fogo O Ibsar Ah, achei que o Ibsar tava errando Não, ele errou mesmo Agora só usou o Rock Roof Cachorrinho de pedra Bem legal Ele é um Tipo um lobinho, né Mas ele é de pedra Então vamos usar O chicote de cipar No final E era isso Torquete nível 35 Ibsar nível 30 Veio um nerdzinho agora O Aron Era um Pokémon Acho que ele é só de pedra Não sei se ele já é de ferro E agora vou mandar um Larvitar Vou mandar um Ibsar Pra cima dele E a Razor Leaf Pum O Ibsar vai pra nível Não, não foi pro nível 31 Só o Fluffy Foi pro nível 23 Beleza Temos um itemzinho Nos esperando aqui Super Repel Eu não sou muito de usar Repels Mas tudo bem Pelo menos é um itemzinho Pra venda Só o Rock Vamos Scratch Acho que não é bom usar O Leak Ele é psíquico Beleza Ele é super efetivo Vou atacar aqui Tipo fantasma Vamos encontrando E trombando com o geral aqui Caclion Usar o Ember Ele virou de fogo Daí eu uso o Scratch E derrota ele Beleza A tia tava girando Que nem uma tonta Castle Form Castle Form Usar o Ember Agora ele vira de água E usa o Scratch E ele vai pro saco Beleza Mais um itemzinho Ali nos esperando Batalhas em dupla Muito bom Pro Capitá Experiência Ainda mais Pra quem tá com o XP Char Na mão Igual o nosso Fluffy O Spinda O Spinda tem ataque psíquico Vamos tirar a vida De quem tá com mais vida Porque daí o Resor Leaf Vai lá Derrota os dois Ibsar Nível 31 Tá, era isso Ganhamos um dinheirinho Trocadinho Vamos ver o que é lá Esse item Max Eater Eater Ele recupera o PP Que é o disponível Pra ataques Usar o Zanguzzi Zanguzzi Ele é bem É um pokémon bonito Acho que vou até capturar Eu gosto do Zanguzzi O visual dele Ele como pokémon Ele é pokémon normal Então não tem grandes Utilidades pra Pra caminhada Mas deixa ele aqui Que nem a O Silvion Tá ali só pra embelezar Deixa eu dar só uma Ajeitadinha Show Zanguzzi Você foi Boico Acordo Ih, eu acho que tem Alguma bugagem De tela ali Eu vou Eu vou salvar o jogo ali Ou é algum item Vamos ver Beleza Só pra garantir Aquelas salvadinhas básicas Ou é outra coisa De item Tá, vamos Eu vou desacelerar o jogo Um minutinho Pra poder ficar certo Achei um Full Hill Aqui eu não achei nada Aqui o TM13 Ice Beam Olha aí Ice Beam é importante Principalmente quando eu chegar Na fase Dos Pokémons Dragões Gastly Gastly Se eu chamo de Gastly Clef nível 24 Duskull Duskull Eu tomo um Ember na cara Ainda bem que o nível dele é baixo O Denami derrotou Shuppert Shuppert Será que me derrotou? Foi Os fantasminha dele foi O Ninja Você foi Agora Stuck Como é? Shoot Good Shoot Sutsack É o Saco de Cinzas Aqui o que eu faço? Eu caminho naquelas Plantinhas Cinza E vou acumulando Cada passo É um pouquinho de cinza Quando eu tiver tantos passos Ele vai fazer uma Se eu não me engano É uma flauta Ou é uma pokébola Agora não lembro Acho que é uma flauta Que ele faz Então eu vou dar uma caminhada Para ter pelo menos O suficiente Para poder fazer uma flautinha Eu não lembro Quanto que é o suficiente Mas eu vou fazer Super efetiva Ele deve ser pedra Tá agora Como é que eu saio Aqui nessa Aqui por aqui Tá Vamos procurar Skarmory Skarmory é um pokémon voador Interessante Porque ele é de metal Também Não sei Não estou afim muito de pegar Mas também Vai demorar muito Para matar Porque agora estou sendo Um pokémon de fogo Espinda Espinda vai pro chaco Nossa Você segurou ainda Resistiu Você deve estar se perguntando Por que eu ainda tenho Teco Se veio Porque eu não gosto De deixar só ataques Por exemplo Do tipo planta Porque senão Eu fico refém De ganhar só Do que eu tenho vantagem Em breve Em breve não Vai demorar um certo tempo Meu venossauro Vai ter o sludge bomb Que é aquela bomba de veneno É um ataque muito bom Para quem tem o Ivesauro e o venossauro Na mão Só que as vezes Demora pra vir Dependendo da versão Eles ajustam pra vir Mais cedo Mais um nivelzinho E eu vou ter um venossauro Beleza Vamos entrar aqui Na caverna Só pra poder Zerar as cinzas Agora eu tenho que Passar ali na Na casinha Porque eu quero saber Quantas cinzas faltam ainda Quer que ele já foi Deixa eu entrar aqui E falar com o véi Ó Recolheu as cinzas Cuf cuf Deixa eu ver Não as cinzas suficientes Eu não posso fazer vidro Ah é um vidrinho Tipo uma flautinha de vidro Vamos ver 121 números de passos Que precisa caminhar Pra Blue Flute Claro Olha aqui o Zanguzzi Shine Claro Dá pra te caminhar E arrumar muito Mas muito mais cinzas Porque tem outras flautas Disponíveis Mas eu quero a base Só pra gente poder ter Alguma coisa pra mostrar Pra vocês aqui Pra ver Surviper Eu gosto da Surviper Vou capturar É um pokémon Ele é a versão Da região do Ekans Do Arbok Que é uma cobra venenosa Ela tem um visual Sinistro Bem bacana Presas bacanas Chupete Pokémonzinho fantasma Esse literalmente É um fantasma Aqueles que tiveram Preguiça de desenhar Porque ele é só um poninho Vai no Whip Nosso chicote de cipó Enquanto isso A Evisar Tá se fazendo aqui Que só vem adversário Bom pra ele Zanguzzi Zanguzzi Ficou como de vida Toma Bom teco na cara Agora vamos andar Aqui nas cinzas Quanto mais cinzas Melhor A gente vai conseguir Nossa flauta Do nosso vidrinho O senhorzinho lá Precisa de muitas cinzas Pra poder fazer os vidrinhos Espinda já foi O problema é que eu tô começando A ficar sem pokémon Eu vou fugir desse de fogo aqui E vamos ver Vamos andar Nessa trilha aqui Pum Tá Aqui já peguei tudo Agora vamos lá Ver aqui o que eu consigo Falta muito, será? Recolheu cinza Deixa eu ver Não assim o suficiente Faltam 13 Ah, 13 graminhos Deu Já deve ter dado Vamos fugir desse Slugma Só o Rocky É vencível Então vamos derrotar ele Agora vamos ver O tal de vidro Agora dá né tio Ah, você tem um monte de cinzas Blue Flute Que é o mínimo Ele vai fazer a Blue Flute Ok Beleza Fez a Blue Flute Vamos mostrar aqui Como é que é A flauta azul Olha ali que bonitinho A flauta azul Serve pra acordar Pokémon É o que diz ali É a impressão minha Eu nunca Nunca cheguei a usar A Glass Flute That Wake Sleeping Pokémon Olha aí rapaz Nem eu sabia que a flauta Era pra acordar os Pokémon Bacana Vamos lá agora enfrentar Vamos chegar na próxima cidade Eu tenho que chegar bem Numa caverna Em seguida lá Pra poder ver os times Magma e Aqua Se degladiando Para depois voltar E ter acesso ao ginásio Da cidade de fogo Quer dizer A cidade não é de fogo Não O ginásio que é de fogo Aqui Tá Show Ah, batalha em dupla Beleza Só que o problema é que eu Eu tô sem o meu Pokémon de fogo Bom Vamos tentar derrotar esse Revive Saur Bom Vai o Flaff Vai o Flaff Pra resolver a situação Vamos Resolir Eu só tenho mais uma Resolir Não, tenho seis Tá E o Flaff Vai usar o Thunder Wave Nos dois Porque eu não tenho nada Que eu não tenho nada que faça vantagem Em cima dos dois Então aqui eu vou usar o Teclo No Bulbasaur E o Thunder Wave No Bulbasaur Beleza Agora o Skarmor Ele vai tomar dano Do Lead Seat O Bulbasaur Esse aqui já vai pro saco Vamos ver se o Thunder Shock Funciona com o Skarmor Ah, tem o Lombra ainda também Puxa vida Esqueci Flaff nível 26 Bom O Suelo Vou ter que usar o Teclo aqui E o Thunder Shock no Suelo Porque o Suelo é a minha maior preocupação Porque ele tem vantagem Beleza Ele tinha vantagem Tinha vantagem Quanto o meu Ive Saur Agora vamos dar um jeito nesse Lombra Foi pro saco Beleza Flaff nível 26 Ah, finalmente o Centro de Pokémon Essa tia eu nunca entendo Converso com ela Ela vaza Cara, eu não parei Pra ouvir a conversa Mas já vazei também Aqui nesses mercadinhos Não lembro se tem alguma coisa que preste Não dá só uma espiadinha Great Ball Superdando porção Papapipa Papapã Não Vamos dar uma caminhada Pra mim seria bom Se tivesse um revive Esse bordinho aqui Não lembro se tem alguma coisa Pra falar com ele Tô torto Ensina a fazer Rete esquerda Ah, tá Aquele sitenzinho Que não faz nada Não colabora em nada Tá aqui Vamos conversar com esse tiozinho Pra viver Tá Manico de fóssil Ele tem um irmão perdido por aí Depois eu vou localizar Dratini Dratini Shine Ah, fala sério Paralisou Não tô a fim de gastar Item Pra tirar essa paralisia Primeiro ataque que eu tomei Já fiquei paralisado É brabo né pessoal Vamos combinar Vamos dar aquele savezinho básico E vamos descer E vamos descer pra caverna Ó, tem um tiozinho aqui Esse tiozinho me ensina o Roar Quer dizer, me ensina não né Ele me dá o TM do Roar Vamos jogar uma partida em dupla Não, droga Não deu tempo Vamos O Nuzleaf Nuzleaf Ele é Dark Lutador Dark Planta Parece Alguma coisa assim E o Barboate Fica muito de água Mas minha resistência na água Até que tá boa Flap nível 27 Tá tentando aprender Cotton Spore Ele tira velocidade Se não me engano Não, ele diminui É, diminui velocidade Eu vou tirar esse Grow aqui Uma batalha estratégica Às vezes a velocidade é importante Energy Pounder Eu não lembro o que faz Energy Pounder Eu acho que é alguma coisa Que dá vida né Porque é energia Pounder é pó Pó de energia Ludi 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 Que é Esse aqui quem inventou Tava com preguiça de desenhar né Parece uma moeba Com Com biquinho Clown Pearl Pearl De pérola Corefish Vamos botar o Ivysauro O Ivysauro tá nível 32 E não evoluiu Agora que eu me dei por conta Beleza Corefish Ah Ali tem mais coisinha De ganhar item Mudkip Eu adoro mudkip Porque a última forma dele O Mosh Tomp Não Swampert Swampert Ele é muito bom Bom Terra e água né Com baita combinação Como elétrico Não tem vez Agora eu dito Vou usar o Swanger Só pra ver o que acontece Da hora Virou eu Ele não tá mais confuso Ah fala certo Tá Aí agora sim Nossa Tá o raquete Está evoluindo Para um Ensinei Como que é Ensinei Roar Ensinei Roar Olha aí Eu aprendi no ataque Eu podia ter aprendido Uma garra de fogo Alguma coisa do tipo Achei um revive Achei um TM O Blizzard Opa Tem os ataques de gelo Os melhores Ataques de gelo Ice Beam Eu tenho na mão Eu só não tenho Ninguém que aprenda O Incine Roar Vamos dar um Ember E um Razor Live Vamos resolver com a Rosélia E o Graveler Beleza cada um no ataque Clef nível 28 O Faros também Tá na contagem regressiva Eu vou conversar Com essa menina aqui Porque ela me dá uma boneca Lothar Do Do Doll Acho que é Doll Boneca em inglês Girafarig Girafarig Eu sempre chamava ela de Girafig Eu acho que era preguiça Mas é Girafarig O Scratch Tá na hora do Ensinei Roar Ensinei Roar Aprender um ataque bom Porque tá de Ember Scratch É pra matar Quer dizer É pra não matar Quer dizer Porque uma não mata Porque uma desmaia Tá vamos lá O Swabulo Swabulo é aquele que vira Altária Altária é o Beigon Beigon é um pokémon interessante Ele é o que vira o Salamence na última forma Salamence até que é legal Mas eu não tô a fim De um pokémon dragão daqueles Usar o Ember Ensinei Roar Com meia vida Adicionei o Neordão Alguém aprende Hotsmash Ah é Silveon É proteína A bolsa tá cheia Ah não Vamos resolver esse negócio Da energia Da Restore 50 de HP Ah vamos gastar no Ensinei Roar Alguém usa alguma coisa Que preste aqui PP o P Olha eu não tenho nada Que melhore Leftovers Dá pra alguém Ninguém importante Pode segurar Então tá bom Tenho duas poções Aqui também Vou usar essas duas Uma do Ensinei Roar Melhor que o Cílio Tem um monte de dita que podia estar guardando né Pra não gastar à toa Nada se aproveita desse item aqui mesmo Pode acertar Mas vai fazer a proteína Eu já pego e já uso Aumento o ataque Ensinei Roar Beleza Assim eu ainda fico com um itemzinho De vargas sobrando ali no espaço do meu inventário Vamos lutar com esse tiozinho aqui Charmander Tchau Charmander Agora vai Ah esqueci O Salandit Salandit é o Salamandra né Salamander de fogo Nossa senhora perde o contato de todo mundo Eu não ligo pra ninguém Não sei pra que Beleza Batalha em dupla Giudu e Lumbri É ruim com o Ensinei Roar Mas Com o Ibsauro na parada aqui Fica mais tranquilo Agora sim O Munel Tem que ir pro saco Tem mais algum pokémon Ticorita Ticorita vai levar um Ember E um Tecle na cabeça Acho que nem leva o Tecle Foi Só o Ensinei Roar já foi suficiente Só extraei meu Ibsauro Não ter evoluído ainda Nível 32 Será que eu perdi alguma coisa? Giudu Flath nível 29 Agora uma Chop Mais um Ember Dois Ember foi suficiente Beleza Vamos lá de novo Agora vamos Cuidar aqui Vamos fazer essa partezinha da caverna Até porque daqui a pouco A gente Não quer fazer uma gameplay Tão tão extensa dessa vez Pra gente poder fazer várias partes Igual foi o pokémon Left Green Pra quem lembra do pokémon Left Green Fire Red A gente fazia videozinho De 20 minutos 25, meia hora Pra não ficar amassante As lives sim As lives era bacana fazer Com bastante tempo Porque daí o pessoal participava Ficava uma coisa chata Pra vocês assistirem Espero que também não esteja sendo chato Mas essa aqui é uma Racky Room bem interessante Eu gosto dessa Racky Room Porque ela dá a possibilidade De fazer uma equipe Bem diversificada Igual eu gosto Do pokémon Dark Rising Ele também permite Assim até a quinta geração Se não me engano Capturar praticamente todos os pokémons Pelo menos os principais Dessas gerações E entre muitos lendários Muitos lendários Estavam disponíveis também Great Ball Beleza Agora teve 22 Nem sei que tem Nesse aqui Agora aqui Tem uma tiazinha correndo Aí beleza Vamos enfrentar essa A girl A garota Cindy Beleza O Dito foi pro saco Uma corrida Uma corrida Ele me deu um ataque Que me segurou Show Peguei mais um número Eu não ligo pra ninguém Por que essa gente Fica me dando um número Agora eu vou tentar Fazer Ah droga Não deu Eu queria fazer batalha em Duke Medititi Mediti 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 Ah nome ruim E se derroar Vai pro nível 37 Não Acho que agora vai Grampig Scratch Scratch vai ter que ser O Suficídio Agora sim Se derroar Nível 27 Fire Punch Finalmente Eu vou tirar o Ember Por que dois ataques de fogo Não tem necessidade Se fosse um Flamethrower Eu mantia os dois Vira pra cá nerd Aí beleza Collector Hector Ah batalha em dupla Então Melhor Usar o Fire Punch No Ser Peril E o Razor Leaf E assim eu já pego Geral Scratch E vai no Y Só pra não gastar ataque Que dá efeito em vários De uma vez só Mas o item O PPOP Como é o item repetido Só agregou Não gastou Não gastou espaço Na nossa mochilinha Fire Punch Se não me engano é 75 Fire Punch Ele é Quase dobrou o poder Porque o Ember Tem poder de 40 Agora o que eu faço Tem que voltar lá Naquele elevador Pro ginásio de fogo Poder ficar liberado Pra mim E eu tenho que ganhar Do time Eu não sei se é Nesse aqui é o Magma Ou é o Aqua Que vai estar lá em cima Me esperando Eu acredito que seja o Magma Olha aí Ar Ar É aquele que vira Aquele pokémon estranho Nunca lembro Como é que é o nome Desse aqui Mas não estou afim Também Eu gosto Eu gosto Eu gosto Butterfree Eu gosto Butterfree Mas vai pro saco Beleza Flap nível 30 Opa Um Faros na área Já tivemos duas evoluções Pessoal Um Faros Foi pra Agora um Faros É um Faros Já quer aprender O Thunder Punch Vamos tirar o Thunder Shock Até porque Dois ataques elétricos Não precisa Eu gosto de variar Bem os ataques Vamos recuperar Nossos pokémons Vamos voltar Pra parte do elevador Aqui eu já luto Aqui todo mundo Não está de boa Igual eu já aproveito Já recolho Umas cinzas aqui Apesar que não vou usar agora Suopet Beleza Meus pokémons São todos acima Que nem todos não né Meus três que lutam Já estão acima Do nível 30 Vamos voltando aqui Olha que legal O Lican Rock N Não sei o que Que é esse bicho aqui Mas ele Olha Resistiu ao meu Scratch Eu acho que Eu vou capturar ele Gostei dele Como é que não morro Pera aí Deixa eu fazer um negócio Vou botar um Faros Que nem eu paraliso ele E uso aqui O Thunder Wave Beleza Agora vamos tentar capturar O que que eu tenho Eu tenho Safari Ball Pokébola Sei que Pokébola segura Ó Uma Pokébola Suficiente Beleza Lican Rock Nem sei que tipo ele é Mas vamos ver depois A nova Pokébola Wolf Pokémon Wolf Pokémon Não sei o que Capturado Apelido não Ele foi pro meu box Depois eu capturo ele normal Beleza Agora sim eu tô Ah tem que enfrentar Esse tiozinho Que não tinha enfrentado ainda Rapaz do céu Tô meio atrasado Nas batalhas Beleza Geodude Fire Punch Foi pro saco Agora o que que vai acontecer Eu vou pegar o elevadorzinho Eu vou enfrentar Vamos só descobrir Quem é que eu vou enfrentar Se é o Team Magma Ou é o Team Aqua Eu vou enfrentar Eu acho que é o Magma Vamos enfrentar aqui Pra poder liberar o acesso Ao Ginásio de Fogo Golbat Shine e Cactun Beleza Vamos enfrentar esse Cactun Opa peraí Primeiro Golbat Primeiro Golbat Porque ele tem vantagem Em cima do meu Ivy Saur Beleza Agora o Cactun Só repito Beleza Agora vamos para Segundo Segunda batalha Eu acho que são três né Aí Depois é o Boss Depois é o Chefão Esse aqui é o Subchefe Vamos usar o Scratch Foi pro saco Pontiena Foi pro saco também Munel Ah Munel também tinha No Mão de Vida Beleza E Golbat Golbat Fire Punch Beleza Vamos em Cine Roar Agora Nível Anferos Nível 31 Como eu estou com aqueles itens Abulsa ali Que eu não vou usar mesmo Eu vou usar Eu tenho poções aqui Deixa eu ver Tem alguma poção perdida Vamos usar essa poção aqui Que está Abulsa mesmo Cine Roar Hiperpoção Eu tenho uma Então Não vou gastar ela A toa também Vou usar umas super poções aqui E uma aqui Beleza Agora estamos bem Vamos enfrentar o nosso líder Líder do Team Magma Tem 3 pokémons Night Yena Nível 28 Os 3 principais já estão mais fortes que ele Night Yena já foi Kamehubt Eu não tenho ninguém que tem vantagem sobre Kamehubt Então vai o Cine Roar mesmo Vou usar o Lick Bom, paralisou Vou usar o Swanger Pra ver se ele mesmo se acerta Ah, magnitude 7 Me ferrei Tá Vamos usar o Lead Seat Beleza Ele se machucou Agora vou usar o Zanguzi Só pra ganhar tempo Vamos ver Vou usar o Lear Vamos usar o Lear De novo Agora vamos usar o Kick Attack Esse Kamehubt Tá me enchendo o saco Anferos Anferos tem algum tackle da vida Não tem Vamos usar mais um tackle Ah, droga Beleza Só tem mais um pokémon Golbat Bom, Golbat tem que ser o Anferos Minha única chance de vencer Ah, meu Deus do céu Ah, que sorte Consegui com 2 de vida Mas consegui, pessoal Team Magma vai me parabenizar E beleza Vamos salvar o vídeo Salvar o jogo E era isso, pessoal O vídeozinho de hoje Enfrentamos alguns obstáculos Como seguimos a Poké Flauta Falamos com algum Evoluímos 2 pokémons Encero o Ar e o Anferos O Venossauro não sei Porque ainda não vem Na próxima talvez venha Derrotamos o Team Magma Muito obrigado Por que assistiu até aqui, pessoal Agradeço Se inscreva no canal Se não for inscrito Se já for Muito obrigado por assistir Se inscreva no Aula do História No Web 13.0 também Deem aquela força Muito obrigado, pessoal E até a próxima E até a próxima